A notícia que acaba de chegar aos ouvidos dos adeptos do Benfica é envolta em mistério e expectativa. A SAD encarnada não desiste da contratação de Deishikamada, o internacional japonês que tem dado nas vistas ao serviço do Frankfurt. No entanto, a operação não se afigura fácil e a equipa portuguesa sabe que terá de fazer um esforço financeiro significativo para conseguir convencer o médio ofensivo de 26 anos. Mas o Benfica não desiste e está disposto a oferecer um contrato de longa duração, que poderá representar para a camada uma perspectiva segura de carreira e para a SAD encarnada uma forma de diluir-no tempo um investimento que será sempre pesado. Estás a assistir à notícia e ainda não destes o like? Clica já aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomenda as notícias do Benfica. As águias estão na dianteira para conseguir a contratação, segundo informações que circulam na imprensa internacional. Camada é um jogador versátil, capaz de atuar em todas as posições do ataque, o que o torna num desejo antigo da equipa. As águias já estiveram perto de o contratar no verão passado, mas agora voltam a mostrar a sua capacidade de antecipação no mercado. O negócio é difícil, mas a equipa portuguesa acredita que conseguirá concretizá-lo. Em conclusão, a possibilidade de contratar da Xica Amada é uma notícia que enche de expectativa os adeptos do Benfica. A equipa portuguesa está determinada em conseguir a contratação do médio ofensivo japonês, apesar das dificuldades financeiras e da concorrência de outros clubes. A oferta de um contrato de longa duração pode ser um fator decisivo na hora de convencer Camada a arrumar à luz. Resta aguardar pelos próximos desenvolvimentos desta história e ver se as águias conseguem concretizar mais um negócio de sucesso no mercado de transferências. Adeptos do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe.